Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mastercard Travel Pass, Dragon Pass. É possível o cartão Mastercard Black acessar as salas do Dragon Pass aqui do Brasil, Visa Airport Companion? O que é isso, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira. Estamos na plataforma do YouTube há mais de oito anos aqui, só pelo YouTube. Nós estamos em várias redes sociais, como o Instagram, o TikTok, o nosso canal do YouTube e o nosso site www.altarendablog.com.br e o nosso canal no WhatsApp, Canais, Cartões de Crédito, Alta Renda. Você pode se inscrever em todas essas redes e participar e ficar bem informado de tudo o que acontece no mundo de bancos, cartões e finanças. Nós somos hoje o maior canal de cartões e bancos do país há mais de oito anos pela plataforma do YouTube. Vem comigo! Bem, gente, como vocês sabem, hoje no Brasil nós temos aí três programas de fidelidade às salas VIP. Através do Mastercard Black, nós temos o Lounge Key. E no passado bem longínquo, né? Nós tivemos o Priority Pass junto ao Mastercard, depois o grupo Colisão alterou isso daí, manteve o Black somente com o grupo do Lounge Key. Então os cartões Mastercard Black do Brasil emitem o Lounge Key. E já os cartões Visa Infinity emitem o Lounge Key, o Dragon Pass ou o Priority Pass, né? E os cartões Elo emitem agora o Priority Pass. Ou seja, ficou separado, né? Os clientes Mastercard Black só usam salas do Lounge Key, o cliente Visa Infinity teria a possibilidade de Lounge Key, Dragon Pass e Priority Pass. No Brasil hoje nós temos alguns cartões que tem os três programas, os dois programas. Vamos para um exemplo do Ducks, que tem o Lounge Key, o Priority Pass e o Dragon Pass e limitado para o titular. Já os adicionais, Dragon Pass e Lounge Key. O cartão Porto Bank, por exemplo, Visa Infinity, te daria acesso ao Dragon Pass ou ao Priority Pass. E o Mastercard Black da Porto somente ao Lounge Key. Os cartões de Itaú, The One, Grafene, do C6 Bank, Ultra Blue, do BTG, somente Lounge Key. Ou seja, aos cartões ilimitados, o cliente teria a flexibilidade de poder usar mais benefícios do cartão através do Lounge Key, do Priority, do Dragon Pass, dependendo do emissor do cartão do seu banco, né? E alguns cartões que não são ilimitados trabalham, por exemplo, o Visa com dois acessos, com quatro acessos ao Visa Airport Company, do Dragon Pass. E se for Mastercard, alguns emitem o Lounge Key, né? Tem bancos que não dão nenhum acesso ao Dragon Pass, nem Lounge Key, nem Priority. E tem banco que tem o Mastercard Black também que não te dá nenhum acesso a nenhum benefício de salavip de graça do Lounge Key do Priority e do Dragon Pass, né? Ocorre que a Mastercard fechou uma parceria com a Dragon Pass, ou seja, Mastercard Travel Pass. Que aí, em alguns países, já funcionam dessa forma, conforme o Danilo vem mostrando pra vocês. Aí os países como Espanha, Estados Unidos, França, né? Se eu não me engano, aí o Japão, a China. Então você observa que nesses países já existem a parceria Mastercard Black juntamente com o Dragon Pass, ou seja, Mastercard Travel Pass. E aí, os clientes desses países que vierem para o Brasil usando esse aplicativo do Mastercard Travel Pass, eles podem usar a salavip nossa do Brasil pelo Dragon Pass. Ou seja, o cliente que tem o cartão Mastercard Black desses outros países e eles têm os benefícios da sala VIP, eles podem usufruir das salas VIP que aceitam o Dragon Pass no Brasil, por exemplo. Vou puxar aqui algumas salas que o cartão daria a possibilidade para o cliente usar. Logicamente, que salas próprias, por exemplo, Visa e Infinity Pass. Essa sala VIP não vai ser liberada, talvez, para o Mastercard Black, que é um concorrente da Visa. Então o cliente do Mastercard Black não vai usar a sala VIP da Visa. Mas daria para você usar as outras salas que são parceiras, né? Então, por exemplo, eu estou puxando aqui no aplicativo, aparece, por exemplo, Guarulhos. Ele pode usar a sala VIP da Latam, ele pode usar a sala VIP da Plaza Premium, ele pode usar a sala VIP da Gol Lounge. Ou seja, o cliente Mastercard Travel Pass, juntamente com o benefício do Dragon Pass, ele poderia usufruir dessa sala VIP, tá? Além, caso ele seja um cliente que tenha um lounge aqui também, ele poderia usufruir através do Mastercard Airport Experience, né? As salas do Lounge Key. Ou seja, se isso concretizar aqui no Brasil, os clientes Mastercard Black dos bancos poderão ser ofertados também ao Dragon Pass. E eu vejo isso acontecer com os cartões ilimitados. Por exemplo, o cliente que tem lá um cartão do Itaú, The One, ter a possibilidade de usar a escolha do Lounge Key ou Dragon Pass. O cliente Ultra Blue do BTG poder escolher o Dragon Pass ou o Lounge Key, né? O cliente Mastercard Black do Bradesco, por exemplo, teria dois acessos ao Lounge Key. Eu não vejo, assim, um esforço para esse tipo de cartão, o banco colocar, por exemplo, o cliente poder escolher, né? Por exemplo, dois acessos no Lounge Key ou o Dragon Pass, que é muito pouco, né? Então, eu vejo, assim, que esses cartões que têm aí mais que dois acessos, pode ser que o banco altere, né? Para achar uma atenção do cliente para o Dragon Pass. Pode ser uma possibilidade da Mastercard juntamente com o Dragon Pass. Então, isso vindo para o Brasil, logicamente que vai dar um up para os clientes aí da bandeira Mastercard Black, que vai ser concorrente feroz aí da Visa, né? Que hoje, só o Visa Infinity pode usufruir dos três programas, né? O Visa da Dragon Pass, o Lounge Key e o Priority Pass. No entanto, o Banco Inter, ele trouxe esse ano para o Brasil, a possibilidade, né? De converter os cartões Mastercard Black para o Priority Pass. E o Inter fez isso. Ele converteu os cartões dele do Black Digital, o Black Campanha, né? O Black Investidor e o Black Win para o Priority Pass. Foi o primeiro banco digital a trazer o Priority Pass para a bandeira Mastercard Black. Ou seja, o Grupo Colison já está disponibilizando para os bancos a possibilidade de trocar o Lounge Key pelo Priority Pass, pelo Mastercard. E agora, chegando a possibilidade também, talvez, em breve, o Travel, né? O Mastercard Travel Pass. Então, vai ser bem interessante isso. Vai ser uma concorrência legal. Porque hoje, a Visa é a mais procurada aqui no Brasil, né? Os clientes querem Visa. O Visa Infinity Dragon Pass, Lounge Key e Priority Pass. Você imagina a Mastercard Black podendo ter tudo isso. Você imagina o The One, por exemplo, tendo o Mastercard Black Lounge Key, o Mastercard Black Priority Pass e o Mastercard Black Dragon Pass. Já pensou? Que reviravolta. Os clientes podendo ter um cartão de um grande banco com todos os benefícios. Fantástico, não é? É um luxo. Então, acredito eu que em breve, tá? Pela Mastercard ter feito uma parceria agora com a Dragon Pass, vai ser mais tranquilo para usar. Logicamente que o cliente Mastercard não vai usar a sala Visa, né? Porque a Visa, enfim, foi eles que criaram a sala VIP. Com certeza não vão deixar o Mastercard Black usar lá, né? Como também a Mastercard Black não deixa o Visa usar na dele. Então, mas tirando as salas próprias, as salas parceiras, sim, poderiam usufruir, como eu estou mostrando para vocês. Que se eles vierem para cá para o Brasil, eles podem usar essas salas que eu mostrei o nome. Latanda, Gold, Plaza Premium, né? Então, seria interessante. Mais um benefício aí para os clientes de Mastercard Black chegando pela Mastercard Travel Pass. Tomara que venha para o Brasil realmente e que os cartões comecem a criar mais um burburinho aí de energia para a gente aí no canal, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Marcos Roberto, um grande abraço. Moisés Vieira, um grande abraço. Isa, Cristina, um grande abraço. Enéas, construtor, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus